e aí galera do youtube galera do youtube do facebook do instagram seja lá onde foi que esse vídeo foi para lá e aí pessoal eu sou Rafael Ferrares e o mão de urso e vídeo de novo desse jeito lembra galera quando a gente gravava assim que a gente estava todo mundo aqui era vídeo na mão Rafael não aparecia era muito mais interessante bom pessoal você que não está acompanhando aqui no canal está indo lá no instagram está vendo como que estão as nossas dionéias hoje eu vim mostrar para vocês aqui do youtube como que as nossas preciosas estão bom mas primeiro quero convidar você agora que está assistindo esse vídeo a deixar o seu like aqui embaixo o que é o joinha certo não esquece de se inscrever para ver os próximos vídeos e não esquece de comentar se você tiver uma planta se você quiser saber mais tá não esquece de seguir a gente lá no instagram que é o arroba universo das carnívoras bom galera eu vou mostrar para vocês aqui como que na verdade estão as nossas plantas o trato não era esse né o trato era a gente falar só daquela dinossauro que está ali atrás mas eu vou acabar mostrando as outras do mesmo jeito até porque é interessante né essa daqui é um olha sem olhar eu se eu não estou enganado acho que a cluster cluster clump em tá entendido né Rafael olha só galera tá muito linda essa clump em ela está no subsval ela está no substrato que é uma mistura de musgo esfagno perlita casca de arroz descarbonizado entre outras cossitas acho que turfa também tem um pouquinho aqui tá então esse é o resultado da nossa dianéia que ela já é considerada uma dianéia de raça né que é o que dizem porque ela tem um cruzamento especial é um clone selecionado né tá bom então é muito comum quando você vê dianéias você às vezes vê uma dianéia que ela tem um resultado melhor do que a outra né na verdade elas tem características diferentes tá então essa clumpinha muito provavelmente ela é bem maior tá bom aí aqui a gente tem essa essa aqui na verdade eu tomei um puxão de orelhaça porque ela também é um híbrido selecionado ela fica bem grandona tá é só me perdoem porque eu não vou eu não coloquei o nome dela aqui porque justamente eu esqueci tá mas eu vou a gente vai falar mais sobre ela que na verdade eu tô guardando um tempo pra gente fazer mas já dá pra ver que ela tem resultados bem diferentes como assim Rafa dá só uma olhada no tamanho das armadilhas que está nascendo no meio pelo tamanho das armadilhas que estão nascendo agora assim na situação que a planta está ou seja a planta acabou de vir elas já estão aclimatadas tá depois de 15 dias uma semana essas plantas já estão aclimatadas e ela mesmo assim ela tá dando umas armadilhas gigantescas ali no meio então é uma planta que promete bastante essa daqui é a nossa alien que sentiu um pouco a mudança climática com certeza mas mesmo assim dá só uma olhada lá no meio meu já está dando armadilhas e muito provavelmente essa planta está reproduzindo porque eu achei um meio de a da gente conseguir ter resultados muito bons com essa planta muito bons com essa planta olhando o cultivo do meu amigo Carlos tá bom então eu tenho um amigo que é o Carlos que tá lá no grupo de planta é um grupo especial que eu acabei fazendo parte né a galera muito bacana um abraço galera do ECPC é se você é do ECPC tá e tá aqui no assistindo esse vídeo não deixa de deixar o seu joinha e se você quiser participar do ECPC lá no Facebook eu vou deixar o link do grupo aqui pra você ir lá seguir e aprender tudo sobre planta lá também tá dá pra comprar planta lá também tá e aqui vamos dar uma olhada nessa e agora a nossa filha vamos lá galera vou tirar as nossas amigas para trás e colocar lá ei do verbo vamos colocar ela aqui na frente pra vocês verem Rafa ela tá muito pequena o que que aconteceu com a sua planta cara se você tá acompanhando aqui no nosso canal você sabe que essa planta foi pega desde pequena e ela veio nesse substrato aqui tá ela veio muito menor do que essas aqui e nós colocamos ela nesse substrato que é musgo esfagnum e perlita pra gente ver qual o resultado o resultado dessa planta em relação a isso o que que eu tô fazendo com ela vocês viram que já secou a água da bandeja ó tá bem sequinho mesmo ó seco esturricado porque porque agora eu deixo aqui apenas úmido e quando essa umidade acabar você pode ver que até o musgo esfag não brotou lembra que eu falei pra vocês que ele ia brotar quando essa umidade acabar essa planta vai eu vou colocar mais água então quando eu perceber que tá seco aqui tá começando a secar igual agora eu vou colocar mais água aqui dentro legal né é assim que eu tô regando essa planta é assim que eu tô fazendo com essa com essa dioneia que tá crescendo cada vez mais ó você pode ver lá no miolo dela que ela tá se multiplicando e eu garanto que essa planta ainda vai dar muito resultado legal interessante né se você quiser saber mais sobre essas plantas se você quiser saber como está indo a nossa dioneia não esquece de ir lá no instagram lá eu estou postando diariamente os stories às vezes faz um dia ou dois mas lá eu posto sempre o resultado da nossa dioneia como que ela está como que ela acordou se ela teve uma boa noite se ela tá feliz se ela não está se ela pegou praga se ela não pegou então se você quiser é arroba o universo das carnívoras não deixa de me seguir tá bom e aqui no youtube consideravelmente eu acabo postando alguma coisa ou outra falando a respeito das nossas dioneias belê curtiu né achou legal pra caramba bom não esquece de ir lá no instagram beleza tô esperando vocês pessoal bom até a próxima e tchau tchau